Música Fala meus amigos, beleza? Otávio aqui novamente, hoje eu tô trazendo um vídeo de JSTARS online e com um convidado especial que já falei dele no canal e é o Ed pessoal, meu parceiro principal aqui do canal, dá um oi aí Ed Aê galera, beleza com vocês? Nós vamos fazer aqui umas lutas contra esses dois caras aqui eu tô de Medaca, de Medaca Box e o Ed tá com o Jojo ali nós somos o time vermelho e os caras ali são o amarelo vamo lá Ed, vamo começar aqui, mano Bora quebrar esses malucos Né? Meu suporte é o Seiya, né? O Ed pegou outro no suporte, vale atório isso aí Eita! Você que escolheu ela de suporte? Ah sim É boa pra quando a gente jogar um longe, né? E depois bater no outro, velho Vamo ver, mano Uma coisa que eu gosto muito desse jogo, que eu acho que é É a primeira vez que eu vejo isso num jogo, talvez Aham Eita, um dos caras tá lagado, um dos caras, Ed É, real Mas é como eu tava dizendo, que dá pra jogar, tipo, nós dois contra os outros dois, tá ligado, online Isso aí é muito legal, ao mesmo tempo, é muito divertido jogar com um amigo junto Isso, eu nem vou transformar, mano, senão vai dar merda, velho Vamo lá Nossa, os caras... Mano, eu vou pegar o Tsuna, velho Peraí Peraí Trouxa! Eita! Ele chamou o Luffy, o maldito, velho Os caras tão lagado pra porra, velho Tão lagado mesmo, mas eles tão apanhando, velho Eu tô batendo, tô conseguindo, pelo menos Eu tô quase catando... Aqui, catei esse maluco Peguei Esse aqui apanhou, esse aqui apanhou, velho Esse aqui também, velho Agora esse aqui apanhou bonito, velho Toma Tsuna, filha da puta Puta merda, me pegou Vacilei Peguei de novo Nossa, o cara tá tomando um pau aqui pra mim, velho Esse aqui tá apanhando aqui também, velho Não, 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 não Eu tô batendo Trouxa Chamei o suporte pra ele, tá, Ed, mano Tranquilo Esse aqui já apanhou de novo aqui, ó Ah, não, velho Ele chamou o Luffy em mim, velho Nossa, eu quase peguei ela Nossa, que golpe roubado Que o maluco me deu aqui O cara tá atrás de você, velho Cuidado, mano Nossa, fui explodida Calma Vamos lá, Kareme 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 Nossa, cair, velho Ó a vida dele, velho Ah, Ed, me ajuda aqui, velho Calma, calma que eu morri Tô chegando aí Nossa, me tocaram longe Calma aí Ó, vou Fudeu Vou defender aqui Calma lá, calma lá Puta, eles tão quase morrendo, Ed Eu tô pegando o Tsuna, mas ela veio me bater também, velho Eles vão tudo usar especial em ti Provável, cara Nossa, eu vou morrer Nossa Nossa, eu não morri, velho Não, mas perdeu bastante vida Chama o suporte aí, velho Nossa Ai, deve... Nossa, não se pegar você já era, velho Tô defendendo aqui Eu acho que eu... Esse aqui eu vou levar, eu acho, velho Eita Travou Travou Voltou Pegou você? Caramba, não sei, deixa eu ver Pegou, velho Matei Nossa, carai, velho Peguei ele Bate, 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 Bate Esse aqui já era Vai Simbora Eu vou pegar ela já Deixa eu já me transformar aqui Agora é hora de brilhar Vou pegar ela primeiro Vou tentar, tá bom? Simbora Mano, se eu morrer já era Acho que nós perde, velho Ou não Pior que sim Puta, filha da puta Defendeu, velho Ah, peguei Eu vou tentar também Pega nela, pega nela, velho Nossa, não Não, você fez antes, velho Você vai pegar no cara Só se pegar o final do golpe, velho Nossa, não, eu soltei errado Puta que pariu, velho É, você soltou errado, mano Mano, tenta bater nela, velho Tô tentando, tô tentando Ah, velho Chama o suporte nele aí, ó Chama o suporte nele ou nela Tanto faz Já chamei Aqui, ó, ajuda nela aqui Aí, boa Peguei ela aqui Ah, o Luffy, velho Vou morrer, vou morrer, velho Matei, matei, velho Matei Não acredito Não, ah, não acredito O cara te matou? Ah, mano, ah, não, 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 não Ah Matei Matou, matou Caralho, velho Ué, você morreu no tempo que ela não foi, velho Eu tô achando, velho Nossa, mano Mano, bem na hora que ele foi te matar eu fiz o Kurokami Fanto com a Medaka, velho Muito bom, muito bom Caralho Boa, boa, mano, ganhamos, velho Nossa, que louça, a luta foi épica, hein, velho Nossa, cara Mano, a gente deu sorte que eu acertou o especial nela, hein, velho Eles vão querer vingança, velho Eles vão querer revanche, velho Vamos de novo, vai, velho Ah, ele mudou pro Sasuke agora, velho Ele mudou o Sasuke Ih, mano, eu pego o Tsuna, velho Eu já tenho aceito o esquema dele, já, mano Nossa, essa luta foi muito foda, velho Nossa, velho Mano, o especial do Jojo é difícil pra porra de eu ter o Saka É, mano, se você precisar de ajuda, eu vou tentar chegar perto, certo? E vai ser o seguinte Eu vou ajoelhar ele se faz o bagulho lá, tá bom? Uhum Tipo, eu vou ajoelhar e desativar, eu já vou fazer o Kurokami Phantom, já Não chama o suporte, deixa que eu vou tirar o outro com o suporte, entendeu? Eu não sou verdadeiro, velho Eu não vou transformar, velho Mano, eu não joguei nesse mapa aqui, eu acho Ah, não, joguei uma vez Jogou sim, velho Eu pego o Tsuna, velho, pode deixar Prontinho Véi, eu tô com a leve impressão que o Sasuke tá querendo spamar a bola de fogo aqui, velho Cara, cuzão, velho Olha isso, mano Ah, na hora que eu fiz o Kurokami Phantom, mano Que cena maldito, velho O cara aproveitou que eu tava mirando no outro, velho Peraí, deixa ele vir O Sasuke foi filho da puta aqui comigo, velho Agora eu vou pegar ele aqui Nossa, peguei de jeito, velho Voa longe, filha da puta Eu não vou fazer o Kurokami Phantom, não, mano Eu perco vida, velho Ah, mano, vacilei aqui com o Sasuke, não acredito Olha uma trouxa, suporte Nossa, chamaram o Luffy em mim, velho E chamaram o Nui também Luffy roubado, velho Nossa, o maluco sortudo, velho Joguei ele longe, velho Também consegui tocar o cara longe, velho Ih, mano Acho que não dá pra defender aquilo ali, não, hein Cai, velho Eita, joguei ele longe, velho Pó, os caras não tão perdendo vida, velho Ó o nome dos caras, Ice, Grey e não sei o que, velho Defende Ah, eu morri, tá ligado Sei que tem que cuidar aí, velho Nossa, os dois fizeram Tô defendendo, mano Tô defendendo, mano Mano, os dois miram em você, velho Não, um mirou em mim, o outro mirou em você. Esse nego burro, velho, tá. Você criou em mim, maldito, velho. O Sussano, mano. Até peguei o Sasuke aqui, velho. Mas o cara vai vir em mim, provavelmente, aqui, ó. Ai, mano, maldito, velho. Nossa, velho, dá um help aqui, mano. Aqui, peguei o Sasuke, pelo menos. Ah, mas fui levantado, velho. Matei! Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu pegar ele, peraí, ele vai descer. Mano, se ele não for pego, é mentira, velho. Tá, você vai ajoelhar ele e eu uso o especial dele. Beleza. Ah, não, peraí, peraí. Tenta usar aqui nele, velho. Tá batendo em mim aqui que nem louco, velho. Vou tentar pegar ele, peraí, tá fugindo, velho. Parabasia também! A superfície! Parabasia... 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 Parabasia também! Parabasia... Parabasia também! Parabasia também! Parabasia! Parabasia nem o que você está indo! E aí? Esses caras não são daqui não, só pode. Né? Acho que a gente tem que pôr a mesma área, hein mano? Nossa! Ainda bem que consegui chamar o suporte a tempo aí. Ah, Alice Luffy, véi. Ah, mano. Luffy roubado pra caramba no suporte, véi. Mano, é que foda que um fica... Chamando a atenção? Morre, filho da puta. Vai pra longe. Eu vou pegar esse Sasuke, véi. Pera aí, tá muito folgado, mano. Eu peguei aqui o carinha, véi. Ah, mano, morreu. Isso matou, né? Cagão, mano. Eles tão muito lagados, Ed. Dá não, mano. A primeira luta não tava tanto assim, véi. É, real. A outra chegou a travar lá no especial só, mas essa aqui... Nossa. Essa aqui foi muito... A lag atrapalhou demais, véi. Nós quica ele e espera outros, mano? Eu não sei, véi. Você que sabe. Acho que eu vou quicar os dois. Tão muito lagados, véi. Mano, eles estavam se focando em você, Ed. Eles me ignoraram totalmente nessa luta, véi. Pera aí, eu vou ensinar pra eles o que que eu faço com quem me ignora, véi. Fica vendo, ó. Senpai não te notou. Vira aquele sino ali. Ó, fala tchau, Ed. Falou, fera. E o Sasuke? Tchau, tchau, Sasuke. Vai lá, Lambeu Orochimaru. Vai, filha da puta. Pronto. Os caras tão muito lagados, véi. Deixa eu ver se tem como trocar algumas configurações de batalhas. Não, não tem, não. Nossa. E aqui? Não também. Se for os mesmos, você fica de olho no nome aí, beleza? Os caras tão muito lagados, véi. Vem, pelo menos ficou um a um, véi. É, não. Saiu me perdendo. Mas ganhou o primeiro. Isso que importa que a primeira batalha foi mais foda, véi. Agora é esperar aparecer alguém, véi. Mano, você viu aquela hora que eu ajoelhei ali no finalzinho os caras pra você bater, véi? Tavam os dois em você, véi. Os dois. Eles estavam me ignorando. Fiquei muito puto, véi. Aquele Sasuke lá era muito cuzão, véi. É? Muito, muito. Ele ficava fugindo, não ficava, mano? Ele ficava atacando junto de longe, véi. É, ele ficava fugindo. Aí depois que o outro viu que eu não ia atacar, ele ia lá em você te bater pra mim ir pra cima também. Eita, você subiu. Mano, você que trocou, sobe sozinho. Eu acho que é sozinho, véi. Sai daqui, mano, um lagado, véi. O mesmo cara lagado, mano. Cara, mano. Cara, talvez tenha como você botar isso quando você tá criando a sala. Agora, acho que não tem como mudar, não. Qualquer coisa eu crio de novo aqui, véi. Ah, é melhor você criar agora, véi. Eu vou criar agora. Pessoal, eu vou criar a sala aqui de novo, então. Já voltamos. Voltamos aqui, gente. Não apareceu ninguém, certo? Aqueles caras lagados lá também sumiram também. A gente vai contra o bot aqui mesmo. Vamos lá, Ed. Bora. Vamos ver os bot que vai cair, né, véi. Pode crer, mano. Caiu um Goku aí vai ser complicado. Olha, mano. Caiu o maluco bigodudo lá que eu te falei. Cuidado com ele, véi. Mano, como sempre eu pego os Nanico, véi. Vou pegar o Nanico pra bater, mano. Carregando. Mano, aqui não tem o J-Star Squeeze. Olha a menina aí, ó. Tem que conseguir o J-Star. Kaguira e Sadaharu. Melhor suporte que tem, véi. Tão o bobobobobo. O bobobobobo. Ataque com os bigodes. Ou seja, é muito louco essas introdução, véi. Ah lá, tudo é possível contanto que você acredite, os humanos estão sempre crescendo, deixe-me mostrar Jonathan é foda, velho Oh, mas que porra é essa, velho? É o Taro Yamada Taro Yamada, que bosta, mano Ah, isso aí é fodão Sauda, Tsunayoshi Ed, um segundo, vamos transformar aqui, velho Você pode fazer também, você tá ligado, né? Pronto, transformei em modo deusa, bora O Jonathan, ele não se transforma, na real, velho Ele só fica com força, né? É, não, ele só recupera a energia ali Peraí, eu vou pegar esse Taro Yamada Só que como ele já vem no máximo, né? Então não... Nossa, maluco chato Voa longe, filha da puta Leilado, esse jogo que mesmo você não conseguindo jogar com os outros players, né? Ed, você consegue jogar com a máquina pra se divertir com o amigo, velho É, é bacana ainda assim Mano, o maluco me jogou longe aqui, velho 73 hits aqui, velho Eu sei disso Vai, vai, vai Nossa, o cara... Ed, quer fazer com o nosso combo lá, mano, maluco, velho? Em quem? Nesse maluco que você tá batendo aí? Pode ser, cheguei Beleza, deixei batendo aqui no cara aqui, tô indo aí Ó, peguei ele, peguei ele Não, ele tá defendendo, calma Olha lá Olha lá, olha lá Peguei, peguei Só vim Nossa Peguei de raspão, entendeu, velho? Tenta fazer de novo aí Eita Nossa, não sei o que ele fez aqui Ó, peguei Nossa Mano, ele me jogou longe aqui, velho Você quer pegar ele no especial ou quer que eu ajoelhe primeiro? Faz o... é, ajoelhe ele primeiro que é mais fácil Vem, vem aqui no Tariyamada Vai, 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 usa, usa, usa Vem, vem, vem Usa, usa, usa Vai, faz, 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 faz NÃO De novo? Eu vou fazer primeiro então Só pra não perder, tá ligado? Não vai pegar, né? Só pra não perder, mano, peraí Vai que pega É, não pegou Vai, faz, faz, faz Ah, acabou, Ed Ah, acabou, velho É que eu tenho que grudar no cara pra usar esse especial, velho Eu vou pegar o... maluco ali, peraí Pronto, joguei ele longe Vamos bater nisso aí Nossa Olha lá Caralho, a vida que o cara perdeu, velho Nossa, me pegou, Ed Fudeu Aí, ajudei Ah, joelhei o maluco, vai Leva porrada, filha da puta Mas, espera aí, vamos tentar fazer nulo de novo Nossa, mano, aí Chame de suporte Boa Olha o bigodudo aqui, ó Nossa Nossa, vou morrer, velho Morri Matei Não, 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 não Não, não, não точно e culture olha eu eu Transforma! Vai! Só pra finalizar. Eu tô muito longe, não vai dar, velho. Acho difícil eu pegar, mas vamos ver. Se não pegar, eu faço, velho. É que eu usei bem na hora que ele pulou, cara. Então na hora que tem a perna. Vamos ver se vai dar tempo. Pegou! Pulou ao invés de ir pra trás, velho. Esperei ele pular pra usar. A gente tem que pegar. Bora mais uma, Ed. Vai com a máquina mesmo, mano. Vamo. É pra encerrar, beleza? Sim, bora. Aqui é trabalho em equipe, mano. O que importa é que nós ganhamos daqueles caras. Sem tá lag, eles se fuderam, velho. Ahn, vamo lá de novo contra a máquina, pessoal. Espero que caia bot diferente agora, não caia os mesmos, velho. Mano, engraçado é que os bots são meio difíceis, né, Ed? Puta, mano. Nossa, velho. A boa Hancock e o Kilo A, velho. Os dois são chatos, velho. Principalmente a boa Hancock, cara. Mano, ela deixa em pedra e o Kilo A buga no choque, velho. O Kilo A é forte também. Aí vai ver como é que é bugado, mano. Quem que é o suporte deles, mano? Vamo ver aqui. Boa Hancock. Bugada. Ó a nossa querida suporte, velho. Olha esse cachorro, velho. Muito bom. A nossa equipe não tem três, tá ligado? Tem quatro membros. A nossa equipe não tem três, tá ligado? Tem quatro membros. O melhor. Melhor Jojo aí, galera. Primeiro. Né? Eu vou, Kilo. Vamos lá. Bugado, pessoal. Quando jogaram com eles, eles já estão cientes. Ah, o deles é o carinha do Kuroko, velho. É. Kuroko. Kuroko no Basque, né? Isso. Mano, transforma aí, tá? Pode ir na frente se quiser. Bora, então. Ó do Deus, a Kamedaka. Não tá lag aí pra você, não, né? Não, não. Então, aceito ajuda, porque, né? É, tá. É um dos dois aqui. Pode deixar. Vou chamar o suporte aí pro Kilo A. Pronto. Nossa, errei o Kurokami Phantom. Pega ela no soco aí, Ed. Consegue, mano? Ela? Espera aí. Ela ou ele? Tanto faz, velho. Calma. Mano, Kilo... Os dois tão atrás de mim, velho. Nossa, mano. Tá, eu tô pegando a boa Hancock aqui, velho. Ah, se o Kilo A não tivesse me bugado, eu tinha te ajudado, velho. Joguei ele longe, velho. Pega ela no soco aí, Wanda. Pera aí. Consegue? Peguei. Ah, não peguei. Calma. Pouca. Help, help, help. Ela vai me matar, velho. Ih, vou morrer, velho. Olha lá. Nossa, errei, velho. Ela se mexeu, mano. Tá, peguei ela aqui. Vai, pega. Nossa, esse é o nosso ataque combinado, pessoal. Nossa. Ele dá o suco se eu faço o Kurokami. Kurokami Phantom. Peguei ela de novo aqui. Vai, Ed. Vai, vai, vai. Já vou fazer já que ele tá na minha frente, tá, velho? Vai lá. Tá, Betinho, é Red Black. Fala se essa dupla não é foda, né, mano? Não, tem dupla mais fodida, mano. Né? Morreu, tem que morrer. Nossa, matei. Quer que eu faça de novo no outro ou você faz? Vai. Aqui, ó. Vem. Vai, faz, Ed. Tá chegando. Peguei. Eu ajoelhei, deu tempo, né? Deu, deu, deu. Foi perfeito. Vamos ver se pega direitinho. Olha que foda esse Jojo, mano. Pegou. Nossa, mano. É que eu não bati com você que... Olha o dano. Nossa, velho. Olha o dano. Caramba, mano. Que furou Kamifanto, velho. Nossa. Se liga, Medaka aí, ó. Já, nossa, que dano, velho. É, viu? Tira bastante esse especial do Jojo, mano. Nossa, o golpe combinado é perfeito. Acho que ali é um maluco que você veio correndo, velho. Então é isso aí, pessoal. Eu e o Edmo ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Os vídeos do Ed é um canal sobre jogos de terror, né, Edmo? Como eu já tinha dito anteriormente. E que o Otávio já participou de alguns vídeos já, né? É, como vocês estão vendo aí na telinha aí do Cry of Fear, né? Os gigantes boxeadores lá, velho. Mas é isso aí. A gente tá junto aí na parceria. É isso aí. Se vocês gostarem, deixem o like, né? Passem no canal dele pra ver. É muito bom também. Ele tá fazendo atualmente a série da DLC do Beaver Witch, né, Edmo? Isso. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima e tchau.